E aí rapaziada salve salve mano eu tô aqui com o meu mano Zills a gente tá na casa de meu filho do eu posso falar a verdade né é o tatuador ele que disse então eu vou copiar é o tatuador mais conhecido é o tatuador mais buscado do mundo digamos assim então ele é o tatuador mais conhecido do mundo todo mundo busca no Google ele é o tatuador mais conhecido né onde a gente tá aqui mano eu não ia gravar dele para vocês porque eu acho meu chato só que eu recebi um convite muito para mostrar o talento que a gente tem eu chamei meu melhor amigo aqui para gente fazer essa produção para o Salles mano para quem não conhece Salles que nem eu disse é o tatuador mais famoso mais conhecido do mundo digamos assim e ele chamou a gente ele conheceu meu canal ele assistiu meu canal lá e tal enfim você sabe que eu mando de produção faço produção e tudo mais faço os beats pá ele achou legal e me chamou para passar uns dias aqui no Rio de Janeiro na casa dele na própria casa do Salles para produzir as músicas e fazer os beats enfim ele quer começar o ramo da música então vai ser muito legal se vocês apoiarem isso porque é uma oportunidade única para mim mano eu tô muito feliz de verdade eu acompanho esse cara muito tempo enfim a gente já construiu bastante coisa tá ligado tá bagunça que a gente conseguiu alugar as carregadas por 600 conto aluguel por 4 dias é caro hein tô falando na verdade é bem caro né bom aqui o lugar de captação mas você pode ver que é meio bosta a gente não vai captar aqui porque não dá para captar aqui nesse lugar cheio de reverb então ó vou até vir aqui com vocês para vocês verem esse lugar é o que a gente vai achar para que a gente achou mais ideal olha que até secou minha voz já mesmo assim eu tenho um pouco de verbo da sala de lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eu achei muito foda esse tipo de beat, e eu vou agora arrumar, mixar, e outro dia eu volto com vocês, outra hora eu volto com vocês, que eu não quero ficar mostrando tudo também, né? Vai querer fazer um beat comigo aonde eu vou chegar, Felipe vem comprar minha pizza. Foi tudo captado. Mas esse aí, família, quem voltou, o cara já saiu, tu dá uma pausinha ali só pra me apresentar, eu já te falei muito de tu pro público, né, mas vou falar de novo, tá aí o tatuador mais conhecido do Google, e aí tá na morada dele, que é o mais legal, né, tipo, foda-se. Aí tá ali, que é por causa dela que eles assistem, né? O pessoal comenta assim, qual é, Sari, tira tu, deixa só a linha, já fica top. Maravilhoso. Mas esse aí, família, a gente tá trabalhando bastante, fazendo várias coisas, tipo, vai, eu já falei pra vocês, e ó, vai sair, vai sair coisa, vocês tem que, mano. Mano, vocês não tão ligado. Nossa, velho. Não tem erda, velho. Caralho, velho. Nossa. Eu vou. A Anitta vai ligar querendo fit. É, a Anitta, a Anitta vai falar pro Dababy, ó, seu ruim, tá ligado? Arthur, salve, Arthur. Arthur, salve. Pra quem já tá ligado. Pra quem sabe quem é Arthur, eu vou deixar aí. Vou nem falar nada. É aquele Arthur lá, gente. Imagina, ninguém conheceu o Arthur. Tá cheio, eu vim porque tá guardado. Normal, mano, normal, eu não entendo. Não, pode jogar por cima do, do, do negócio. Eu não, eu não entendo nada. Sem picturesque, sem picturesque. Tá renderizando picturesque, ele demora pro pano, cara. Esse PC é lindo pra renderizade aqui, velho. Você não colocou o Split? Não, eu vou renderizade só pra ele cantar em cima. Ah, pra ele gravar as duas. Sai da minha casa, sai pra lá. Sai da minha casa, sai pra lá. Sai da minha casa, sai pra lá. Sai suar, hein? Não, eu não entendo mais. Não entendo mais, você não entendo. Vou dar essas ideias aí pra hora que você for gravar mesmo. Vai demorar um pouquinho. Ah, vai ser agora não? Vai ser tipo agora, mas tá entendendo. Vai ser agora mais tardinha. Tá entendendo. Agora, hein? Boa roda. Boa roda. Aí, vai. Deixa só... Já. Já vai cantar? Não sei. Já vai cantar? Não sei. Não, eu vou só fazer som. Memorizo e depois vou cantar. Falar alguma palavrinha ou outra. Mesma coisa, eu vou botar você com efeito já? Ou você quer cantar assim? Tenta cantar sem efeito agora ou quer com efeito? Tem ouvido? Não, não. Pode ser assim, se você quiser. Só pra ver também. Tem que... Tem que cantar toda hora. Não. Aproveitar né, esqueci de... Tô, bora fazer um deseslog para o canal da Hardwarech, mano. Como assim o canal da Hardwarech, mano. É, unex. É, só que eu já tenho que gravar. Esse aqui não dá pra colocar lá, mano. Que eu vou dar um deseslog. Vou botar no canal, ele desce cantando Mano, tô num lugar lindo, velho Que nem eu disse, esse vídeo aqui não vai ser tão editado Só tô fazendo as coisas, tô feião também, pode ver O cara veio pro Rio todo escroto Olha essa vibe, família, se namora, ó Eu fiz o beat e ele fez a mix Vou botar no meu pé Eu não sei falar e não vou vender Já nasceu com o tom Não, vai ser o cara tá pegando Mano, pare rapidão Mano, não é mesmo, ô Salles Ô gordo Não, eu não vou lá pra encher o saco do cara O cara começou sem saber nada, mano Agora o cara já tá assim, ó O cara nem arrumava nem no tempo, mano Vou mostrar que a gente não é só produtor, a gente é engenheiro de socialismo, tá ligado? Engenheiro social O cara que não conseguia nem arrumar no tempo Já tava criando os próprios versos, gritando Deu umas aulinhas sobre autotune pra o cara virar prático Falei, gordo Pode dançar a música pra tocar? Só pra ouvir O beat? Não, não Pode dançar Ah tá, beleza Beleza, beleza Eu mandei no WhatsApp também Mas ia ser, família A gente vai A gente já fez bastante coisa relacionada à produção do beat Tempo, essas coisas A base tá toda feita O que a gente precisa agora é realmente fazer a letra A gente precisa mixar e masterizar Mas... É isso aí Pode continuar Não vim pra não Vamos ver essa música Salve família Terminamos aqui Sou eu que tô falando Tô bebendo água A gente terminou de fazer a captação da primeira voz Já é seis e meia da tarde Meu palco de charge A gente tava fazendo a captação Fiz a barraquinha Já gravou todas as duas vozes Que não falei as primeiras Agora a gente vai tentar Brincar mais com o beat Vai renderizar a capela E vamos fazer o beat Ficar tipo dez vezes melhor talvez Algum coisinho Dá salve pra ela Eu falei um salve Foi um hang loose também Vamos lá First class Podem falar First class ou... É tipo assim Quando você vai fazendo Você vai fazer Mano, tá faltando um... Um class E aí... Já fala tudo O que eu vou fazer Na pica agora Isso aí Ai! Minha posta bonita First class Big ass No stress First class Big ass No stress Ei! Ei! First class Big ass No stress First class Big ass No stress Ei! Ei! Eu tô vestindo Versace Tira um andão no iate Ei! Maserati Eu tô vestindo Versace Tira um andar no iate Tira um andão no iate Virando sócio da Cartier Maserati Eu tô vestindo Versace Tira um andão no iate Virando sócio da Cartier Maseratiê, eu tô vestindo versatil, tirando no iate, virando sócio da Cartier Maseratiê, eu tô vestindo versatil, tirando no iate, virando sócio da Cartier Porra Maseratiê, tirando no iate Caralho Cartier, Cartier, Vesatier, Mazeratiê Caralho, que isso, caralho, que isso, caralho, que isso, caralho, ficou muito bom no natural O cara virou cantor, mano Do nada, mano Eu tô acreditando muito Do nada, mano Tá bom, não, é isso aí, velho Autotune natural E aí